DJ VAL Que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos Que eu não me importo com tudo que fazes Te acredito, te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque o teu amor é minha bandeira Porque estou sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tu pelo em minha morada e junto a mim Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque concedo os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha malcura Para sempre estar contigo DJ VAL Um toque de amor Te amo Dizem que sou louca Que o amor é cego Que eu estou perdida Que isso é um mistério Que eu não me importo Com minha própria sorte Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tua pele é minha morada e junto a mim Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com ser dos teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo É melhor viver essa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levar a lua Por isso que me chamam louca Louca, 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 louca Por isso dizem que sou louca E que prossegue a minha loucura Para sempre estar contigo Circa, loucura, louca, louca Sim, temos coisasだ Como essa louca E demoragem A verdadeira Como essa loucura Agora você conhece Para sempre Para sempre A CIDADE NO BRASIL